André, não quer dar um toquezinho também? Eu consigo, mas é difícil, vou tentar aqui. Mais fácil que tocar é lançar críticas à venda da TAP. Não nos parece aceitável que a Ibéria venha a ter uma posição dominante na relação com a TAP e tenderá naturalmente a favorecer as infraestruturas espanholas face às portuguesas. E por isso chamou Galamba ao Parlamento para responder a três questões concretas. Em que pé é que está o processo de privatização? Por quanto é que se espera vender a parte da TAP que estava nacionalizada? Ou seja, quanto é que vamos encaixar? Qual é a porcentagem que vamos vender? É inadmissível ao fim destes meses todos não haver uma ideia sobre isto. Repare, 51% a 85% é basicamente, pode ser uma coisa ou outra completamente diferente. A desfilar pelas ruas do Funchal de Ventura distribuiu sorrisos e acendos aos mais tímidos. E escutou com atenção os mais destemidos. Olá, eu sou o Ventura aqui, tudo bem? Grande amigo. Não importa para ele. Já foi muito pesado, não foi? Já foi muito mais. Já veio? Não, mas eu tenho que esperar. Agora é preciso mudar. Não vai nada. Se vai abaixo este, já está há muito tempo. Já está há tempo demais. Aqui, eu não tenho casa, mas os outros que vêm do outro lado têm a casa. Os que não trabalham e os que vêm de fora. Ah, pois. Pode contar connosco. Continua assim. Você está no bom caminho. Obrigado. Obrigado. Eu pedi a vossa excelência para que o processo em parlamento, todos os militares que estiveram a defender o país, nós damos o cartão a quem esteve a defender a pátria. É evidente, é evidente, para nós isso é fundamental. O líder do Chega vai continuar na Madeira, onde participa em diversas atividades do partido na região.